A CIDADE NO BRASIL Não seja a dor Que me deixe o tempo Que me deixe o tempo Serves para cantar de borla? Também serves Para cantar É pagar Tu vives disso? A minha avó tem conversas comigo Que ele está em uma casa Por que é que tu não ganha dinheiro? Ele ganha Tudo tem um princípio Foi o que eu lhe disse Polandesas a cantar muito bem Até a volta do parígrafo É assim O fado não é 100% nosso Não, não, não O fado é português Já tudo tem Não há ninguém no mundo Que consiga cantar fado O fado é muito nosso É muito nosso Não vale a pena É um concorso Então, você está a escrever O fado fala aqui de Lisboa Estou a pedir a Lisboa para me cantar um fado Eu não sou poeta As pessoas têm que perceber De uma vez por todas Eu não sou poeta Eu sou fadista Bom ou mal Mas sou fadista Amanhecer com as farinas Na ternura de um pergão